Eu me coloco em tuas mãos, pois és fiel Sim, eu sei, Senhor, que tu és o Deus És o Deus tremendo ao Pai, te amou a luz do mundo Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria Me coloco em tuas mãos, pois és fiel Fiel é tua palavra, ó Senhor Graça e paz, meu povo e minha pova Pra quem não me conhece, meu nome é Sâmela, sejam bem-vindos E aqui estamos na nossa série Bíblia para Todos Modo iniciante Pra quê? Pra gente aprender mais de Deus Pra gente saber o que Deus quer falar com a gente Porque isso aqui, gente, a Bíblia aberta é a boca de Deus É o manual da vida, então a gente precisa mergulhar Sem medo, só assim a gente consegue ser livre da ignorância Da religiosidade que disseram que isso, que aquilo, que pode, que não pode Mas você mesmo não sabe, você está crendo no que disseram que isso, que aquilo Você mesmo não leu, você mesmo ainda não teve a revelação do Espírito Santo Então aqui está a verdade que liberta E o apóstolo Paulo, ele diz que tudo que provém da dúvida é pecado Então quando você faz algo convicto, né? Porque você leu, porque você creu, porque você teve a revelação do Espírito Santo Você não está pecando Agora que você faz assim, será que eu posso? Não sei, eu ia perguntar a pastora Então, já está pecando Às vezes é algo, nem é pecado Mas quando a tua dúvida se torna um pecado Então, amado Pegue a Bíblia que está lá na sua distante Que era de vovó Tu deixa aberta lá no Salmo 91, Salmo 23 Tirando o pó Mas deixa lá aberta para proteger a casa Leia Medite E eu estou aqui pela misericórdia do Senhor Para ajudar vocês nisso Eu já li a Bíblia A Bíblia Bíblia Eu já li a Bíblia três vezes Essa é a quarta, claro, ao longo da minha vida Não foi, tipo, terminei de ler e começa de novo ao longo da minha vida E eu vou dizer para vocês Cada vez foi uma experiência diferente Assim como é quando você lê um versículo Um capítulo hoje E você vai ler amanhã, depois de amanhã Daqui uma semana, daqui um mês É totalmente diferente Não sentido literal Mas a mensagem que vai dizer O Espírito Santo vai revelar para você algo Daquilo que você está necessitando Porque esse é o alimento espiritual Que o nosso corpo espiritual precisa Para se manter de pé E eu digo uma coisa para vocês Se vocês cuidarem bem do corpo espiritual De vocês, né? Se alimentando da palavra de Deus Isso vai refletir até na sua saúde física Pode ter certeza disso Por que você está falando isso, amor? Porque a gente é ciência Quantas doenças hoje Não são provenientes de De mágoas, ressentimento, estresse Quantas pessoas têm infarto Assim, fulminante Porque não trabalham Porque é um estresse, não sei o que Então, se isso pode causar mal Vocês acham que uma palavra Que traz vida Que traz esperança Que traz fé Não vai te causar bem? Ah, querido É questão de matemática Certo? Então, vamos dar continuidade Aqui nós estamos no livro de Gênesis Que é o primeiro livro da Bíblia Do Antigo Testamento A Gênesis significa o início Capítulo é o número maior Que a gente vê na Bíblia E o versículo São os numerozinhos menores São os versos, tá? Os vídeos estão numerados Para caso você tenha perdido algum Ou caso você esteja me vendo hoje Pela primeira vez E queira fazer o acompanhamento Na ordem certinha Cronológica ali Você possa saber qual o vídeo Que eu vou agora Esse é o vídeo de número 21 21, isso, tá? Nós vamos falar hoje Sobre No versículo 14 Sobre a guerra de quatro reis contra cinco Sobre Ló Sendo levado em cativo E sobre Melquisedeque Abençoar a Abraão Tudo isso que eu falei para vocês São subtítulos Mas estão todos no capítulo 14 E lembra que eu falei para vocês Gente Eu não vou fazer De um capítulo Vários videozinhos Para não dar rolo Para você não se perder Para depois você não achar que leu Porque são vários vídeos E já está em outro capítulo Já está em outro livro Não, ainda é o mesmo capítulo Então eu vou Um capítulo por vídeo Tá? Então de repente o vídeo Vai ficar mais longo Gente Tudo que é bom Né? É com um pouquinho de esforço Né? Com um pouquinho de dedicação Então assim Ouve um pouquinho Para, analisa É... Pega a bíblia Lê junto Sabe? Não tem pressa É para meditar Eu não sei se vocês perceberam Que eu fiquei Uns dias aí Eu acho que eu fiquei uns Sábado, domingo Sexta Que nem uns Com uns 5 dias Por aí Sem colocar vídeo Porque eu estava Colocando um atrás do outro E eu estava Observando Falei Gente As pessoas não estão meditando Elas estão passando o olho E isso não é O objetivo O objetivo não é você Passar o olho O objetivo não é você Apenas ter informação O objetivo é você Se informar Sim Ter o conhecimento Histórico Sim Mas meditar Para ver O que Deus Quer falar com você E que sentido Essa palavra Né? Esse contexto aqui Que aconteceu lá atrás Tem a ver com a tua vida hoje Porque eu digo para você Meu irmão, minha irmã Meu povo e minha pova Tem tudo a ver Mas Sam É o Antigo Testamento Gênesis O que tem a ver? Tudo Mas só vai entender Quem parar Para meditar Quem ficar lendo De qualquer maneira Passando os vídeos De qualquer maneira Vamos chegar em Apocalipse Se você reteve o que Mudou o que Dentro de você Da sua vida Nada Se bobear Nem o conhecimento Porque você não Presteu atenção Nenhum Se você estava Passando vídeo Entendeu? Então Quando Deus Colocou isso no meu coração Eu não estou fazendo isso Gente Porque eu quero inovar No meu canal E aí eu Não Foi Deus que colocou isso No meu coração Deus já vinha falando comigo Isso Então Quando ele me deu a confirmação Eu vim para fazer Então Se vai ter uma pessoa Acompanhando Ou se vai Ou se terão Mil pessoas Glória a Deus É bênção Para uma E para mil Quem vai ganhar É mais Com tudo isso São vocês Eu estou ganhando Sim Porque eu estou tendo Uma experiência nova Com Deus Mas eu já faço O meu devocional Eu já faço A minha rotina Com Deus E isso para mim Está sendo uma bênção Está me abençoando Mas Se ninguém quiser Me acompanhar Eu não vou deixar de fazer Eu vou seguir a minha rotina E eu vou ficar A cabeça para mim Gente Só que eu quero Compartilhar com vocês O que é bom Tem que ser compartilhado Então É Eu estou É Puxando a orelha De vocês mesmo Para vocês se comprometerem A acompanhar os vídeos A comentarem A questionarem A colocar O que vocês estão entendendo O que vocês não estão entendendo O que vocês estão aprendendo Isso é muito importante Tá Porque faz parte Do nosso crescimento espiritual Do nosso desenvolvimento em Deus Tá bom Certo Hum Tia Sam brigou hoje É Mas é porque eu quero ver Todos vocês Muito bem E eu quero olhar lá Para o céu Assim ó Para o lado Ah Falou de Tudo bem Ah Você também está aqui E para isso A gente precisa saber Como que a gente vai chegar lá Qual é o caminho Jesus disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém Ninguém Talvez algumas pessoas Disse Ninguém Ninguém vai ao pai Se não por mim Então Esse é o caminho Tá Vamos lá Já orei Para que Deus Possa abrir o meu entendimento Tirar toda a distração E para que o meu coração E o teu coração Possa ser uma terra fértil Para que essa palavra Que é a palavra de Deus Que é como uma semente Ela venha Cair No seu coração No meu coração Que já é Eu profetizo Uma terra fértil E venha frutificar Amém? Então tá Eu vou ler tudo Diretão Tá? E depois a gente Vem apontando Algumas coisas Caso alguém Esteja ao vivo E queira Interromper Sâmela Dá para você Fica à vontade E caso vocês Assistam Depois de gravados Lá no Youtube Primeiramente Não esqueça De deixar seu like Para esse vídeo Ser recomendado Para outras pessoas E deixe nos comentários O que você quer Acrescentar Tá? E o que você Ficou com dúvida Ou No que você Se sentiu Abençoado Qual foi a sua experiência Fica à vontade Os comentários O espaço dos comentários É para isso Tá bom, amados? Então vamos lá Guerra De quatro reis Contra cinco reis Gênesis 14 Sucedeu naquele tempo Que Anrafel Rei De Siná Arioque Rei De Elazar Quedor Quedor Lamior Rei de Elão E Tidal Rei de Goim Fizeram Guerra Contra Berá Rei De Sodoma Contra Birsa Rei de Gomorra Contra Sinabe Rei de Adma Contra Semiber Rei de Zeboim E contra o Rei de Bela Esta é Zoar Todos estes Se ajuntaram No vale De Sidim Que é O mar Salgado Doze anos Serviram A Quedor Laomé Porém No décimo Terceiro Se rebelaram Ao décimo Quarto Ano Veio Quedor Laomé E os reis Que estavam Com ele E feriram Aos Refainz Em Asterote Carnaim E aos Juzins Em An E aos Em Em Sáfé Sáfé Quíria Taim E Aos Hebreus No monte Seir Até Elparan Que está Junto ao Deserto De volta Em Mispat Que é Cádiz E feriram Toda a terra Dos Amalequitas E dos Amorreus Que habitavam Em Azazom Tamar Então Saíram os Reis de Sodoma E Gomorra De Adma De Zeboim E de Bela Esta Ezoá E se Ordenaram E levantaram Batalha Contra Eles No vale De Sedim Contra Quedor Laomé Rei de Elão Contra Tidal Rei de Goim Contra Am 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 Rafael Rei de Siná Contra Arioque Rei de Elasá Quatro Reis Contra Cinco Ora O vale De Sedim Estava Cheio De Poços De Betume Os Reis De Sodoma E de Gomorra Fugiram Alguns Caíram Neles E os Restantes Fugiram Para Um Monte Tomaram Pois Todos Os Bens De Sodoma Igual Morra E Todo Seu Mantimento E Se Foram Essa Foi A Guerra Entre Eu Tô Botando Assim Por causa Do Óculos Gente Quando Tô Com Muita Dificuldade De Falar Uma Palavra Porque Além Da Palavra Ser Complicada O Óculos Não Ajuda Aí Eu Tenho Que Praticamente Fazer Assim Aí Pra Não Tá Me Então Vamos Lá Então Isso Aqui Foi A Guerra Que Aconteceu De Quatro Reis Que Se Juntaram Para Lutarem Contra Os Cinco Reis Porque Estavam Cansados Dessa Submissão Né Que Eles Viveram Durante Doze Anos E Falou Não No 13º Ano Vamos Nos Rebelar Vamos Nos Unir A A A A A A A A A Conseguir Vencê-los Aí Aqui Ló Elevado Em Cativo Versículo 12 Apossaram-se Também De Ló Filho Do Irmão De Abrão Que Morava Em Sodoma E Dos Seus Bens E Partiram Vocês Lembram Quando Teve A Separação Entre Ló E Abrão No Víde Anterior Que Ló Preferiu Ir Para Aquela Região Que Era Mais Bonita Que Era Florida Aquelas Partes Das Campinas Ele Não Foi Assim Diretamente Para Sodoma Ficou Ali Na Portinha Nos Arredor Aquela Coisa Assim Na Beiradinha Do Pecado Então Então Na hora Que o Pau Comeu Mesmo Que a Guerra Veio Aquela Confusão Quem Estava Lá No Meio Da Situação Da Que Estava Rolando Ló Então Pegaram Ló É Porém Veio Um Que Escapara E o Contou Abrão O Hebreu Este Habitava Junto Dos Carvalhais De Manri O Amor Irmão De Escol Escol E De Aner Os Quais Eram Aliados De Abrão Ouvindo Abrão Que Seu Sobrinho Estava Preso Fez Sair 318 Homens Dos Mais Capazes Nascidos Em Sua Casa E Os Perseguiu Até Dan E Repartidos Contra Eles De Noite Ele E Os Seus Homens Feriu E Os Perseguiu Até Obá Que Fica A Esquerda De Damasco Trouxe De Novo Todos Os Bens E Também Aló Seus Sobrinhos Os Bens Dele E Ainda As Mulheres E O Povo Após Voltar Abrão De Ferir Aquedor Laomer E Aos Reis Que Estavam Com Ele Saiu Lhe Ao Encontro O Rei De Sodoma No Vale de Savé Que É O Vale Do Rei Melquisedeque Abençoa Abraão Aqui A Gente Já Vai Finalizar O Capítulo 14 Nós Lemos O Título Né Do Capítulo 14 Que Foi A Guerra Dos Quatro Reis Contra Os Cinco No Subtítulo Ló Elevado Cativo Já Expliquei A Vocês Por que Ele Elevado Porque Elevado No Meio Parte Partilhó Conseguiu Fugir E Levar O Recado A Abrão Do Que Estava Acontecendo Com Sobrinho Dele E Abrão Separou Dos Homens Então Deviam ser Muitos Porque Ele Separou 318 Dos Mais Capazes Para Ir Atrás Ou Seja Tinha Muito Mais Do Que 318 Escolheu Os Melhores Então Era Muita Gente Que Servia Abrão Assim Que A Bíblia Diz Dos Nascidos Na Casa De Abrão Ou Seja Daquele Período Todo Que Veio Aquele Povo Acompanhando Ele Foi Casando Foi Tendo Filho Então Era Uma Cidade Onde Abrão Era Tipo Governador O Patriarca Daquele Arraial Daquela Situação Onde As Pessoas Tinham Respeito Tinha Uma Admiração Temor Passaram A Servir O Deus De Abrão Então Quando Abrão Ele Soube Disso Que Aconteceu Com Sobrinho Dele Ele Não Teve Dificuldade De Reunir Porque Todos Tinham Essa Admiração Esse Respeito Pelo Patriarca Pelo Pai Da Fé Abrão Então Foram Lá E Conseguiram E Deus Deu A Vitória Para Eles Durante A Noite E Eles Conseguiram Ferir Os inimigos E Conseguiram Trazer Ló Sua Esposa Seus Filhos Todas as Mulheres De todos Trouxeram Tudo Não Ficou Nada Para Trás Deus Deu Essa Vitória E Aí Nesse Processo O que Que Aconteceu Para Encerrar Ele Se Se Depara Melquisedeque 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 Abençoa Abraão É O último Subtítulo Do Capítulo 14 Melquisedeque Rei de Salém Trouxe pão E vinho Era sacerdote Do Deus Altíssimo Então Melquisedeque Além de Rei Ele Também Era sacerdote Ou seja Assim como Abrão Temia Deus Tinha um relacionamento Com Deus Falava com Deus Aquela coisa toda Existia alguém Que já fazia isso Antes dele Que era Melquisedeque É E Melquisedeque Que era sacerdote Do Deus Altíssimo Mesmo Deus de Abrão Abençoou Ele A Abrão E disse Bendito Seja Abrão Pelo Deus Altíssimo Que possui Os céus E a terra E bendito Seja o Deus Altíssimo Que entregou Os teus Adversários Nas tuas Mãos E de Tudo Lhe deu Abraão O Dízimo Então Quando Abraão Está voltando Para casa Com o povo Que ele foi lá Resgatar E tudo mais Ele encontra O Rei de Salém Melquisedeque Que é sacerdote E é abençoado Por esse sacerdote Ele pega De tudo O que eles chamavam De espósio Todos os bens Porque eles Trouxeram Tudo que era Deles E todos os Bens Dos Reinos Lá Foram vencidos Que era assim Na guerra Né Então Eu entro Ali naquele Lugar Com tanto De bens Ah Vamos supor Hoje Ah Eu vou com 20 fuzil 20 fuzil Ah Sei lá Como é que fala Não sei Sou carioca Gente Então Vou lá Com 20 fuzil Vou tomar Aquele lugar Aquilo É um bem Porque um fuzil É caro Certo Tá Beleza Só que aí Eu chego Naquele lugar Eu tomo Naquele lugar E lá Naquele lugar Tem mais 40 fuzil Fuzil Não sei Então Cai Mas Cai de pé Isso bem Então No caso O pessoal Foi lá Invadiu Deu o exemplo Do fuzil Lá né Foram com 20 fuzil Que eram bem E aí Se tiver algum Professor de português Perdão aí Tá É que a força De linguagem De vício É muito grande Difícil E aí Volta com quanto Ah lá O pessoal Lá tinha 40 E eles ganharam O pessoal Daqui com 20 Ganhou Aí eles vão Voltar com os 20 Que eles levaram Mais os 40 Daquele povo Que perdeu Então volta com 60 Era isso Os dias pós de guerra Então Abraão Abraão Naquele momento ali Que é o nome dele Ele não tinha mudado Então toda hora Eu vou ficar falando assim Abraão Abraão Bom Ele naquele momento Que ele foi encontrado Pelo sacerdote Melquisedeque E foi abençoado Ele tinha Muita coisa Ele tinha as coisas Que ele levou Tinha as coisas De ló Que ele estava trazendo E mais os despojos Né Então de tudo Que tinha lá Ele tirou O dízimo E o que é o dízimo O dízimo É a décima Né A décima parte Então O gesto por cento Ele entregou Né Foi a primeira vez Aqui Que é citado Sobre o dízimo Ah Samela Então essa coisa Do dízimo Aqui eu tenho uma dúvida Porque isso aí Pra você ver No antigo testamento E hoje o pessoal Quer cobrar isso Ainda hoje Não existe isso Não tem que dar dízimo Calma irmão Calma Não atropela De coisa Não Sabe Sabe A gente chega lá Tá Assim Uma coisa Não tem Meio que Nada a ver Que Entendeu Não é pura Não é bem pura Aí não Tá Mas vamos Na palavra Pra que a gente Possa entender Porque eu não vou Ficar aqui levantando Um debate Levantando bandeira Dízimo Dízimo É pagamento É devolver É de cereal É de cédula Não vou Eu quero Seguir Na palavra E o Espírito Santo Vai revelar Pra vocês O que vocês Devem fazer O que é correto O que Deus pede Então aqui A gente está vendo O primeiro caso De uma pessoa Dizimando E essa primeira pessoa Quem é? Abraão Conhecido Como Patriarca O pai da fé Certo? Glória a Deus Então Abraão De tudo Lhe deu O dízimo Então disse O rei De Sodoma Abraão Dá-me As pessoas E os bens Ficarão Contigo Né? Porque nisso aí O que que acontece? O rei De Sodoma Se safou Porque ele tinha perdido A guerra Né? Ele se misturou Lá Conseguiu Se camuflar E E ficou Tudo bem Só o outro lado Lá Que Né? Que Aprisionou As pessoas É que Levou A pior E aí O rei De Sodoma Não faço Nem questão De nada Só de até Minha vida Poder voltar Para o meu castelo Para a minha cidade Para as minhas coisas Pode ficar com tudo E aí Abraão É Disse ao rei De Sodoma É Então Disse o rei De Sodoma A Abraão Dá-me As pessoas E os bens Ficarão Contigo Mas Abraão Respondeu Levanto a mão Ao Senhor O Deus Altíssimo O que possui Os céus E a terra E juro Que nada Tomarei De tudo O que te Pertence Nem o filho Nem uma correia De sandália Para que não digas Eu enriqueci A Abraão Então assim Depois Que Abraão Tirou o dízimo De tudo O que era Do rei de Sodoma Toma aqui É teu É teu Que é de Ló É de Ló Que é de Abraão É de Abraão E tá tudo certo É Ele disse Nada quero para mim Senão O que os rapazes Comeram E a parte Que toca Aos homens De Anne Skol E Manrin Que foram comigo Estes Que tomem O seu Quinhão Tomem a sua parte Seu pagamento Então Gente Aqui nós Encerramos O capítulo 14 Eu Já 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 lemos Aqui no sentido Histórico Já fiz a colocação Observação Daquilo Que me chamava Me chamou Mais atenção Para que a gente Pudesse entender O que Significou Isso Para a nossa vida Hoje Eu vou falar Uma coisa Bem curta Bem rápida Porque eu quero Encerrar aqui o vídeo Que com certeza Já está longo Não mediu O tempo aqui Mas com certeza Já está longo O que eu quero Dizer para vocês Gente Trazendo para os dias De hoje Só uma coisa De tudo Que a gente leu Justo É Essa é a palavra Justo Temos que aprender Com essa atitude De Abraão Abraão A sermos Pessoas Justas Né E Às vezes A justiça Não está nem Ligada Assim É Você Se você Tomar Certa atitude De você Não é que você Vai deixar de estar Sendo justo Ele foi lá Ele lutou Ele tudo Ele podia ficar Com tudo Para ele Mas ele optou Então Ah César O que é de César Não é teu Fica com o que é teu Eu quero que é meu Eu Que é aqui Dos meninos Que lutou E eu não quero Enriquecer As puxas de ninguém Porque eu tenho Um Deus Que cuida de mim E ele sim Ele vai me Enriquecer Para mim O mais importante Eu já consegui Que é Era resgatar O sobrinho Que era trazer A família Que era tudo Então está Tudo certo Então a gente Pode pegar Essa atitude Dele Né E Pensar Para Pensar E trazer Para nós Nos dias atuais De como Se tornar Uma pessoa Justa Porque tem Coisas Que às vezes A gente poderia Até fazer Questão Não seria Nada demais Mas A gente Pode Às vezes Abrir mão Porque a gente Sabe Que o pouco Com Deus Ele é muito Então Se eu Sei Sabe Eu sei Que Deus Ele vai Me honrar Deus Ele vai Me abençoar Deus Ele vai Abrir As portas Para mim Deus Ele tem Cuidado De mim Eu não Preciso É Não Preciso De vez Em quando Vem uma Pessoa Que eu Gosto Muito De minha Confiança Um carinho Enorme Ela vem Aqui Me dá Uma força Né Porque Desde esse Problema Na coluna Tem muitas Coisas Que eu Sou limitada Para fazer Não que eu Não possa Eu posso Mas depois Eu vou Correndo para Hospital Né Com crise De coluna Então eu Não faço Então ela vem Dar a foto Dar uma geral Aqui na minha Casa e tal Então gente É Ela vem Daquela Força Ela tem O preço Dela Né Então Se eu Pagar A ela O que Ela me Cobrou O que ela Cobra É justo Não é justo É justo Só Que Ela assim Ela faz Coisas Que tipo Não tem nada A ver Ela fazer Sabe Porque Para mim Me ajudar Para Para Sabe Amenizar A minha Situação Sabe Então Até com os meus Filhos Ela faz Coisas Assim Então Quando Sempre que eu Posso Eu estou Tentando Agradar Sempre que eu Posso Se eu Posso Pagar A diária Dela é X Se eu Posso Pagar Y Eu pago Porque Eu preciso Preciso Não Não Eu não preciso Ela cobrou Tanto Tanto Ela está Fazendo Porque Ela quer Certo Mas Que eu posso Ser justa Eu acho Que é isso É ser justo A pessoa Está te dando Está fazendo E Às vezes Mesmo Quando ela Vem Faz Só o Básico O que tem Fazer Não faz Nada Além Eu Se eu Puder Eu Sempre Mais um Pouquinho Porque É uma Pessoa Que está Fazendo O que eu Não consigo Fazer O que eu Estou Limitada A fazer Então É um Modo De Estar Abençoando Ela E É uma Benção Para mim Assim Então Tem Coisas Que na Vida Às vezes Eu não Preciso Fazer Se eu Fizer Só Aquilo Ali Está Tudo Bem Sabe Você Está Tudo Bem Você Não Está Fazendo Nada De Errado Mas Quando Você Quer Você Está Buscando Ser Sua Melhor Versão E Você Se Coloca Naquela Posição De A pessoa Está Ali É Funcionário De Uma Empresa Eu Fiquei Sentada Ali Bebi Água Joguei O Copinho No Lixo Ou Então Eu Joguei O Copinho E Cago Fora Da Lixeira Não Deu Tempo De Eu Pegar E Quando Eu Voltei A Pessoa Já Tinha Lá Já Tinha Limpado E Você Agradece Você Dá Um Bom Dia E Você Atendido E Você Agradece Ah Mas A pessoa Está Ali Para Isso Não Está Fazendo Mais Do Que Obrigação Dela Sim Mas Um Bom Dia Pode Mudar Muito Um Obrigado Pode Mudar Muito Mesmo Que A Pessoa Esteja Recebendo Para Isso E Fazendo Isso A Gente Se Torna Semelhantes A Jesus Sabe Nas Nossas Próprias Atitudes Então Muitas Vezes Eu Já Fui Em Lugares Porque Muitas Pessoas Acham Que Para Ser Reconhecido Como Crente Tem Que Andar Com Cocão Com Saia Arrastando Lá No Pé Ali Vai Um Crente Ali Vai Uma Pessoa Que Tem Um Visual Assim Né Ah Não Deve Ser Da Igreja Né Mas Quando Você Tem Atitudes Diferenciadas Não É Tão Natural Que A Pessoa Fala Nossa Você É Diferente Por acaso Você É Da Igreja Por acaso Você É Crente Por acaso Você É De Jesus Sabe Então Assim Falar De Jesus É Muito Fácil Qualquer Um Fala De Jesus Agora Mostrar Jesus Nas Suas Atitudes Mais Do Que Nas Suas Vestes Porque Isso Também É Muito Fácil Amado Eu Vou Ali Boto Uma Roupa Até Aqui Eu Não Me Maqueio Né Eu Deixo Meu Cabelo Que Já Cresceu Várias Vezes Já Tosei Já Botei Trânsito Fiz Tudo É Muito Fácil Mas Nem Tudo Que Reluz É Ouro Nem Tudo Que Parece É E Às Vezes As Pessoas Se Escandalizam E Muitas Saem Até Da Igreja Porque Mas Fulano Parecia Tanto Era Tanto E Tinha Isso E Tinha Aquilo E Às Vezes Aquele Irmãozinho Tá Lá Né Que Estranhinho Aí Tá Com uma Aparenciazinha Estranha Né Sei lá Não Mudou As vestes Ainda bem Aquelas roupinhas Do mundo Às Vezes É a roupa Que a Pessoa Tem É o Que Tem É o Que Dá Quando Você Começa Ir Para Igreja Por Exemplo Eu Tinha Quando Eu Me Afastei Que Eu Para Poder Para Igreja Até Eu Poder Ir Trocando Então Mas Deus Viu Meu Coração Que Como Eu Queria Me Vestir Como Eu Queria Estar Eu Não Queria Aparecer Como Ninguém Eu Queria Apenas Ser Então Para Mim Já Não Fazia Mais Sentido Se Eu Sendo As Atenções Onde Eu Chegasse Então Eu Queria Mais Aquilo Então Hoje Eu Me Visto De Uma Forma Decente De Uma Forma Coerente Com Com a Minha Idade Com Meu Estado Civil E Principalmente Com a Minha Fé Com Estilo Porque Ser Crente Não Pode Ter Estilo Não Pode Gente Não Precisa Não Precisa Jesus Deu Saber Deu Os Projetivos Vamos Usar Vamos Usar Um Perfuminho É Bom Exalar O bom Perfume De Cristo Do Que Você Aquele Crente Fedido Ninguém Nem quer Ficar Pé de Você Você Vai Falar Com a Pessoa Vamos lá Na Igreja A pessoa Fala Meu Deus Se ela Que Esse Bafo Todo Porque Não Vai Num Dentista Porque Não Se Cuida Porque Não Se Trata Assim Sozinha Já Tá Me Espantando Imagina Na Igreja dela Ninguém Quer Infelizmente Então Assim O O que Vai Determinar Claro Quem É do Céu Quem É santo Sabe Como Se Vestir Não Precisa Ninguém Ficar Falando Vista Assim Vista Sada O Espírito Santo De Doutrina De Disciplina Então A Pessoa Sabe Tá Mas É Muita Gente Preocupada Em Parecer E Quando Na Verdade Nós Precisamos Nos Preocupar Em Ser Porque Quando Você É Você Parece Simplesmente Assim Normal Eu Trabalhando Num Lugar Que Todo Mundo Usava O Mesmo Uniforme O Mesmo Penteado Era Obrigatório Maquiagem E Eu Ali Na Minha Bem Quietinha Passou Um Rapazinho Novinho Era Aprendiz Jove Aprendiz Passou Pra um Lado Passou Pro Outro E Ele Olhava Pra mim Assim Aí Eu Só que Eu tava Ali Embaixo Do Balcão A Minha Bíblia Assim Aberta E Eu Na Atenção Pra Ver Se Vinha Alguém Pra Eu Dar A Orientação Não Vinha Ninguém Eu Pá Bíblia Ninguém Eu Pá Dava Uma Olhada Na Bíblia E Quando ele Passava Eu Parava E Ficava Olhando Tá bom Um belo dia Ele não aguentou Ele veio falar Comigo Você sabe Que tem Dias Que tá Me incomodando Uma coisa Eu falei O que Que tá Te incomodando Ele Não sei Porque A senhora Tem um Brilho Diferente Tem uma Coisa Assim Sabe E eu Queria te Perguntar Uma coisa Mas Eu fico Vamos lá Pessoal Caí Voltei De novo Então Só pra Concluir E aí Ele veio Perguntar A senhora É crente Eu falei Só Aí eu Aí ele Eu sabia Eu sabia Mas eu tava Constrangida De perguntar Eu falei Ah Constrangida Por quê O máximo Que eu poderia Dizer É sim Ou não Mas Aí ele Eu também Sou Eu falei Que benção Que benção Que você também É Porque você Passava E eu Eu Observava Nossa Rapazinho Tão novo Trabalhando E tal E eu senti Uma coisa Tão boa De ver você Passando Pra lá E pra cá Que coisa Boa Né Saber Que a gente É irmão Em Cristo Jesus E vamos Morar No mesmo céu Aí ele É o glória Eu amei E ele E ele E ele Falou Nossa É Assim De longe Dá pra ver E Eu não tava Com nada Demais Eu estava Vestida Exatamente Igual A todas As meninas Maquiada Igual A todas As meninas Os cabelos Igual Ao de todas As meninas Mas Quando Você Entrega Sua vida Pra Jesus Você tem Uma vida Com Deus Você não Precisa Falar Você não Precisa Sabe Você simplesmente Reflete O que vem De dentro Pra fora Então é isso Meus amados Busquem Essa vida Com Deus Busquem Essa intimidade Com Deus Se preocupem Como está O teu coração O que você Tá ingerindo Como é que tá Lá dentro E pode ter certeza Que a mudança Ela vai vir De dentro Pra fora E Lembrem-se Deus não Vê como Vê o homem Porque o homem Ele vê o exterior Mas Deus Vê o interior Então não adianta Querer parecer Você tem que ser E pra isso Joelho no chão Jejum e oração Tá Um beijo Meus amados Fiquem com Jesus Graça e paz Até o próximo vídeo E vamos em frente Que a gente tem Um longo caminho Até chegar Apocalipse Mas em nome de Jesus Nem que eu Chegue sozinha lá Deus Eu e você Só mais um Vai ser glória Vai ser vitória Então vamos em frente Porque A vitória é certa Mas a gente vai guerreando Dia após dia É luta É preguiça É problema É tanta coisa Mas a gente vai Seguindo em frente Deus vai nos honrando E vai valer a pena Acredite Tá Então tchau Até o próximo vídeo Graça e paz Fui Beijo da Sam Tchau 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 Tchau